Biologia é aquela matéria gostosinha que todo mundo gosta de estudar, mas que quando chega o final do ano e juntou tanto conteúdo, mas tanto conteúdo que você não conseguiu memorizar nem 5%. Fala, galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e vamos falar de como estudar e realmente aprender os conteúdos de biologia para ir muito bem na prova do edém. Nos últimos vídeos aqui do canal eu falei sobre o estudo de física e o estudo de química. Caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui em cima para você dar uma assistida depois desse vídeo, mas para a gente fechar esse bloco de ciência da natureza, está faltando a gente falar de estudo de biologia. Então vamos falar de como você pode realmente estudar para aprender de verdade os conteúdos de biologia. E a primeira coisa que já tem que ficar clara é que biologia é uma matéria extremamente conteudista. Diferente de física, que é extremamente prática, de química que tem uma abordagem mais prática do que é conteudista, biologia é uma matéria conteudista. Tem muito conteúdo para aprender, tem muita coisa para memorizar, para decorar. Então, ter isso em mente, ter isso claro na cabeça, é extremamente importante, porque se você tentar estudar com uma abordagem 100% prática, vai dar errado. Então, tendo em vista essas características da biologia, tendo em vista que ela é uma matéria conteudista, que a gente tem muita coisa para lembrar, e que às vezes pode ser um pouco difícil memorizar tudo isso, a gente tem três pilares, três regras que eu coloquei no meu método de estudo de biologia, que me ajudaram demais a estudar com mais eficiência. E a primeira dessas regras é a memorização direcionada. No que isso consistia? Naturalmente, como em todas as matérias, eu fazia primeiro um estudo teórico, assistia uma aula, dava uma lida na apostila para entender a teoria daquilo, e partia para a lista de questão. Se você ver bem, nessa aula, nessa teoria que você leu, tem muita informação irrelevante, e muita informação até mais, que é irrelevante, que não vai cair em nada. E nessa lista de questão que você vai resolver, você vai perceber que ali das 20 questões que você vai fazer, 19 cobram mais ou menos a mesma parte do conteúdo, e tem uma ou outra que sai, cobra coisas nada a ver. E por isso que eu chamo de memorização direcionada, porque eu fazia esse estudo, uma visão mais geral, uma visão mais rápida, menos memorização, mais entender os conceitos. Aí eu partia para a lista de exercícios, e a lista de exercícios ia me direcionar no que eu precisava de verdade memorizar. E aí, ao invés de tentar decorar tudo, ao invés de tentar memorizar tudo, não, eu ia lá e batia na tecla das matérias que foram mais cobradas, da parte daquele conteúdo que foi mais cobrado no exercício. Então, para essas partes específicas que caíram na maior parte dos exercícios, aí eu usava a técnica de memorização, aí eu ficava revisando, aí eu ficava revendo para realmente fixar. Então, essa é a memorização direcionada. Você direciona a sua memorização, o seu trabalho de ter que guardar a informação, só para aquilo que foi realmente muito cobrado. Mas agora, seguindo o que a memorização direcionada apontou que eu precisava memorizar, de alguma maneira, eu tinha que aprender aquilo para não esquecer. E aí vinha o segundo pilar desse método de estudo, que são as técnicas de memorização. Então, para esses conteúdos que eu descobri que eu precisava decorar, eu usava algumas técnicas variadas, nada fixo, nada extremamente rígido, tudo de acordo com a situação, de acordo com a relevância do conteúdo, para conseguir memorizar melhor. E aí, eu conseguia lançar a mão de resumo, eu conseguia fazer mapa mental, flashcard, conseguia usar repetição espaçada para algum conteúdo ou outro. Mas se você perceber, tudo isso são técnicas que tomam tempo. Então, você não vai fazer isso para tudo, para todos os conteúdos. mesmo naquilo que você precisa memorizar, tem uma classificação de prioridade. Tem o que você precisa muito memorizar, porque é super importante, e aquilo que não é tão importante assim, que talvez nem caia. Então, eu usava os métodos que tomavam mais tempo, mas que me traziam resultado melhor, para essas matérias em que eu precisava muito memorizar. Enquanto isso, para as outras matérias, eu conseguia ver de uma maneira mais rápida, eu dava um pouco menos de atenção, eu memorizava, mas não com aquela prioridade absoluta. Tudo isso para economizar tempo, porque você fazer um resumo, você elaborar uma nova mental, você ficar batendo ali, revisando flashcard, fazer repetição espaçada ainda, são coisas que tomam muito tempo. Então, você tem que selecionar para que eu usar isso bem. E agora, a terceira parte desse meu método específico para biologia, partia do pressuposto de que existem no Enem conteúdos surpresa. E você precisa se acostumar com isso. Você precisa aceitar a ideia de que lá no Enem vão cair questões de conteúdos que você nunca estudou, de coisas que você absolutamente nunca viu na vida. Mas tudo bem, calma lá, pequeno gafanhoto, não se apavore com isso, porque essas questões têm um objetivo diferente. Elas não esperam que você tenha, de alguma maneira, misteriosa estudado esse conteúdo que nunca é passado, mas elas esperam que você consiga lidar com os dados do texto, que você consiga interpretar bem o enunciado, encontrar umas dicas que eles deixam bem escondidas ali no texto para conseguir fechar isso em associação com o que você já estudou e você já sabe, você já tem de bom senso de biologia e chegar na alternativa correta. Então, essas questões são frequentes no Enem. Você vai ver que das 15 questões de biologia, às vezes 3, 4 questões são assim, conteúdos que você nunca viu, que nenhum professor nunca falou em aula, que nunca está em nenhum livro, nenhuma apostila, mas que vai cair porque você não precisa saber o conteúdo em si. Você precisa ser capaz de descobrir o que está por trás ali, dar uma de Sherlock Holmes, investigar a questão, parte por parte, e chegar na resposta. Mas é aí que está. A gente precisa estudar para essas questões, a gente precisa se preparar. E não existe melhor maneira de fazer isso do que você pegar as questões desse modelo que já caíram no Enem e você dissecar elas, igual a gente faz na aula de anatomia. Você vai separar parte por parte, vendo ali linha por linha denunciado, vendo informação por informação que ele te dá e analisar aquilo. Como, partindo daquilo, eu conseguiria chegar na resposta? Quando você faz essa análise, automaticamente você está se treinando para fazer isso de uma maneira melhor, com mais facilidade. Então, quando chega lá na hora da prova e você tiver que encarar essa questão de um conteúdo que você nunca estudou na vida, você vai ser muito mais capaz de fazer essa análise ali, bem rapidamente, ver parte por parte do exercício, pegar as dicas, associar com o conteúdo que você já tem, com o conhecimento de biologia que você já tem, com o bom senso que você já tem, e marcar a resposta correta. Esse terceiro pilar é importante, porque se você não faz isso, você vai ser pego desprevenido e você vai desesperar na hora da prova, você vai errar um monte de questão, simplesmente porque você não está preparado para essa questão surpresa que vai cair sempre. Mas falando mais uma vez, para ficar bem fixado, esses são os princípios específicos que eu usava no meu estudo para biologia, mas aqui ainda valem aqueles princípios gerais que eu já falei mil vezes aqui no canal, como, por exemplo, você seguir uma linearidade de conteúdos que faça sentido lógico que você consiga realmente acompanhar o raciocínio e que a matéria mais básica te dê conhecimento para aprender a matéria mais aprofundada. Isso aí é essencial para qualquer matéria. Você precisa conciliar o estudo teórico primeiro com depois a aplicação prática, porque sem aplicar na prática, tudo vira pó, você não consegue fixar. E sem esse estudo teórico, você não consegue ter base para colocar na prática. E por fim, você precisa conhecer o modelo de prova que você vai fazer. Esses três princípios gerais que valem para o estudo de qualquer matéria precisam estar presentes no seu estudo de biologia também. Essas três dicas foram fundamentais para mim, foram essenciais para eu aprender biologia, porque eu não sou lá muito bom em memorização e eu precisava, de alguma maneira, ter um direcionamento no que memorizar. Eu precisava de técnica para saber memorizar esse conteúdo, já que eu não era tão bom assim nisso. E por fim, eu também precisava saber lidar com as questões que às vezes eu não ia ter estudado, que ia cair um conteúdo surpresa, como eu falei para vocês. Então, esses três princípios foram fundamentais para eu conseguir gabaritar a biologia, sei lá em quantas provas do Enem que eu já fiz. Espero que essas dicas do vídeo de hoje tenham te ajudado, como me ajudaram. Se você gostou e não é inscrito no canal, pense em se inscrever para ficar por dentro de todo o conteúdo que está chegando aqui. E se você já é inscrito, confere seu sininho de notificação que está ativado para o YouTube te notificar sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Segue a gente também lá no Instagram, o Lasto Oficial, o primeiro link da descrição do vídeo. Aquele abraço e bons estudos!